Olá, pessoal! Vamos fazer mais uma etapa do nosso Quilt Along, esse projeto que a gente começou lá em janeiro, fizemos os bloquinhos todos à mão, viemos fazendo, né, todo esse tempo, é tão gostoso, né, tem alguma coisinha pra gente fazer, tão gostoso quando a gente espera o bloco, o bloco chega e a gente já escolhe os tecidinhos, então, foi muito prazeroso. Já estamos na etapa final, hoje eu vou fazer mais um bloquinho e nos próximos dias a gente vai ter, então, a nossa finalização, que é a assembleia dos blocos, né, onde a gente vai montar tudo e vou mostrar, inclusive, algumas formas diferentes, vou dar ideias, na verdade, de, porque algumas pessoas querem fazê-lo maior, então, vou dar algumas ideias a respeito, tá, mas a gente vai finalizar do jeito que a gente já mostrou. A gente forneceu documentos durante o ano todo, então, se você não conhece ou não participou, não teve oportunidade, se inscreve lá no quiltalong.com.br pra você ficar ao par, né, pra você receber todos os documentos desse projeto, que são bloquinhos feitos à mão, tem instrução, tem o link dos vídeos, porque a gente sempre acompanhou com os vídeos, então, é muito bacana. Tá muito bonito. O Bruno, dá pra mostrar a foto dele? Não, né, ainda não. Ah, que pena. Mas a gente, logo vocês vão ver, eu já montei, né, assim, inicialmente, porque a gente sempre escolhe uma posição dos bloquinhos, então, já montei, já dá pra ter uma ideia de como ele vai ficar e tá lindo, gente, tá tão bonito quanto eu achei que ficaria. Tá muito bonito mesmo. Então, eu escolhi fazer um bloquinho, são os bloquinhos que a gente vai fazer, nós temos que fazer quatro desses blocos. São os que a gente vai colocar nos cantos, então, são iguais, são quatro blocos iguais, e aí eu escolhi ou esse bloco, que é o Granny Square, ele tem um significado muito interessante, eu particularmente gosto muito, por causa da história e por causa do bloco em si, ele tem esse nome, porque parece aqueles quadradinhos de crochê que a vovó fazia. Então, por causa disso, o Granny Square são os quadradinhos da vovó. Então, eu escolhi esse bloco, mas a gente pode também fazer esse bloco aqui nos cantos. Ele é o único bloco que é, que tem aplicação, então, ele fica interessante também fazer quatro deles pra colocar nos cantos, né, a gente vai colocar o medalhão central, em volta do medalhão os blocos, e nos quatro cantos a gente pode repetir. Então, ou um ou outro, ou outro que você escolher, tá? Eu pensei nessas duas opções, então, porque eles têm um significado bacana, mas até pode ser outro que você quiser, dentre aqueles que a gente fez, tá? Eu acho esse interessante, porque a gente, mesmo quando vira, ele fica, o bloco, ele é feito assim, né? Então, aquele, eu vou colocar aqui, faz parte do meu passo a passo, eu já vou mostrar, mas o bloco acaba ficando assim quando a gente monta. Então, ele fica interessante nesse sentido também, dá um efeito bacana no trabalho quando a gente vira. Mas a gente vai ver isso na montagem, tá? Então, façam um bloquinho, né? Essa época que a gente tá correndo atrás de fazer umas, as coisinhas que a gente gosta de fazer agora no final do ano, então, faça pelo menos um, e aí, quando a gente ver a montagem, você vai escolher se você quer esse ou se o da aplicação, tá? É o, como que chama mesmo? O botão de rosa, né, Bruno? Rose Buddy, né? Rose Buddy. Rose Buddy. Buddy é outra coisa. Então, vamos ver como é que a gente faz? É super simples, tá? Ele é feito em carreiras, como os outros blocos, Só que, dessa vez, as carreiras são montadas na diagonal, porque o bloco, na verdade, ele vai a pontinha aqui, ó, na diagonal, modo de dizer, porque a gente monta desse jeito assim, olha. Então, a primeira carreira é assim. Gente, o documento já foi enviado, vocês já devem ter recebido, Deem uma olhadinha lá na caixa de e-mail de vocês, quem não é inscrito, se inscreve lá no Quilt Along, tá? E a montagem dele, a técnica de montagem é igual aos anteriores. A gente recebe o risco, então, a gente usa o risco como molde pra cortar, e aí, costura desse jeito, tá? A gente une, né, a mão, é pra... Tem algumas pessoas que estão chegando agora, então, a gente fez tudo à mão, olha, tudo construído à mão. Aqui a costurinha pra fora, aqui pra dentro e aqui pra fora, e aí a gente une pra formar a parte inicial do bloco. Depois que tiver tudo montadinho, então, a gente coloca o... Ah, gente, desculpa, eu errei, tá? O bloco não é desse jeito, não. O bloco, na verdade, ele fica assim, olha. Esse aqui, o bloco vai ficar aqui, ó, no final. Então, esse triângulozinho, ele é colocado desse jeito. Realmente, a gente monta ele na diagonal, né? E aí, depois, a gente coloca as pontinhas pra virar o bloco, tá? Deixa eu virar um pouquinho aqui pra gente ver, olha. O bloco, normalmente, as carreiras são assim, né? Paralelas aqui à lateral ou à parte inferior. Esse, na verdade, a gente monta na diagonal, né? Então, deixa eu tirar aqui pra gente ver, olha. Na diagonal, e depois a gente acrescenta os últimos triângulos aqui nas pontas. É super fácil de fazer, bem gostoso, bem rapidinho. Solinhas retas, tranquilinho, bem gostosinho de fazer mesmo, tá? O bloco normal, ele é assim. Esse é o bloco. E a gente vai virar... Deixa eu mostrar aqui um detalhezinho do que vai acontecer, olha. Com os nossos bloquinhos. A gente vai virá-los assim, olha. A gente vai colocar triângulos aqui em volta, mas isso é... Não se preocupem que a explicação vai vir logo no próximo vídeo, tá? Então, a gente vai virá-los assim pra fazer as faixinhas e pregá-las no nosso medalhão central, que é esse aqui, olha. Então, esse é o medalhão central. Tem um trabalhinho pra ser feito aqui ainda. Gente, tá muito bonito. Bem gostoso de olhar, bem tranquilinho de fazer agora. E bem prazeroso. Espero que vocês tenham gostado também, tá? O PDF já foi enviado. Já foi enviado, mas ele tá na descrição do vídeo também, olha. O bloquinho, olha. Então, a gente... Quando monta, monta nesse sentido, né? Olha, o bloco é assim. A gente... Desculpem. O bloco é assim. A gente monta na diagonal. E depois é que a gente acrescenta os triângulos aqui nas pontas. Pra poder formar o bloco, finalizar o bloco. E aí, na montagem dele na colcha, que ele vai ficar desse jeito assim, tá? Tranquilo. Super facinho de fazer. Eu vou fazer dois dessa cor e dois desta outra cor aqui, olha. Pode ser feito cada um de uma cor pra ficar no canto. Não tem... Não tem... Você escolhe só. Por exemplo, esse é um tom médio, esse é claro e esse é escuro. E aí, tanto faz. O jeito que você montar, ele vai ficar bonito de qualquer jeito. Eu vou fazer dois desse e dois do outro e colocá-los nos cantos, tá? E é isso. Ai, gente. Eu preciso falar com vocês um detalhe. Diga, Bruno. Olha, Bruno. O projeto desse bloco tá na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, a gente já falou. Ou pra quem já se inscreveu no Quintalongue. Isso. Quem já se inscreveu, já recebeu por e-mail, do mesmo jeito que vocês receberam os outros. Quem não é inscrito, pode se inscrever, que você consegue ter acesso aos anteriores, tá? Inclusive a aula do passo a passo de como faz a mão. Isso. Inclusive com o link dos passo a passos e tudo mais. Tá tudo lá, né, Bruno? Pra quem se inscrever... Quem se inscrever e receber por e-mail. Recebe por e-mail tudo. Os blocos, os documentos e os links pras explicações. Inclusive, os primeiros vídeos, a gente mostra direitinho como é que faz os moldes, como que risca, como corta, como costura. Essa costurinha à mão, que é uma costura super fácil, mas tem uns truquezinhos. Então, tá tudo lá bem bonitinho. Tem que se inscrever no Quintalongue.com.br. Deixa eu falar uma coisa com vocês que eu me lembrei agora. A gente fez um projeto agora, que já é uma tradição, do Mystery Box. Quase todo mundo já recebeu. Só quem talvez mora um pouquinho mais longe, que deve estar aí no correio, tá? Foi um pouquinho além do que a gente gostaria, mas tá uma dificuldade pra achar até embalagens. Então, mas, graças a Deus, saiu tudo. Vocês já devem estar recebendo aí. Quem já recebeu, já tá dizendo, já tá elogiando, dizendo que gostou bastante. Logo nos próximos dias aí, a gente já vai ter algumas fotos, né? Das pessoas postando os seus trabalhinhos. Quer mostrar um pedacinho, Bruno? E também vai ter aula. Ah, vai ter aula, sim. A gente vai ter aula. E não vai ser uma aula só, tá? Vão ser várias. A gente vai dividir em alguns vídeos. Acho que uns dois ou três, né, Bruno? Talvez uns três vídeos a gente faça, porque ele é um trabalho que ele tem parte a máquina, mas tem bastante coisa a mão, porque ele tem muito bordado, ele tem bastante aplicação. E olha lá, olha, esses são o que vocês estão vendo aí, a parte inferior do painelzinho. Ele tem uns bolsos, então ele é o painel, mas é um painel utilitário. Na verdade, gente, é um utilitário de enfeite. Eu acho que ele vai ficar lindo nesse sentido, nesse contexto. Claro que dá pra pôr e usar todo dia também, mas ele é... É pra gente manter por perto, pra gente ficar pertinho dele, porque tá bem gostoso. A inspiração australiana, a gente tem os vídeos já no meu canal no YouTube, estão lá no Pano Xadrez. Sobre o petwork na Austrália, né? Isso, é. Petwork.com barra Pano Xadrez, é isso? YouTube. YouTube, imagina, petwork. YouTube.com barra Pano Xadrez, esses vídeos estão lá, onde a gente falou sobre a Austrália, sobre as quilters australianas, a gente falou sobre esse projeto e agora logo a gente vai ter os vídeos dele. Vou deixar aqui no card, tá? O link pra quem quiser adquirir esse projeto. Ainda tem algumas unidades, não muitas, tem bem poucas e não sei quando eu vou conseguir repor por conta do período que a gente tá passando. É uma dificuldade a gente conseguir os tecidos. Então, esse ano, o tanto que a gente fez, por enquanto, a gente, igual o ano passado, né, Bruno? Já é terceiro ano, a gente tem... É um kit, é uma caixinha com projetos, tecidos, acessórios, brindes. Tem tudo. Tem brinde, tem um material pra você fazer. A gente só não envia a manta, porque a gente, é um pouquinho bem pequenininho, é um pedacinho pequeno de uma bem pequenininha, um pedaço de manta, mas isso é uma coisa que todo mundo tem e dificulta um pouquinho, então a gente... Mas tem forro, tem o restante do material, tá tudo lá pra você montar o seu. E o que é gostoso é que as pessoas vão postando, vai todo mundo fazendo junto, é muito legal, muito gostoso. Então, a gente já é o terceiro ano, em 2018, 2019, 2020, tem dos anos anteriores também? Bem pouco. Tem bem pouco, então, mas quem quiser também tá lá no Pano Xadrez, é só procurar por Mr. Quilt, né, Bruno? Mr. Box. Mr. Box, Mr. Box, lá no panoxadrez.com.br, escreve Mr. e que já aparece, tá? Teu 2018, 2019 e agora 2020, então esse último que a gente mostrou é de 2020, tá? É bem legal também pra dar de presente, então você quer... Muita gente fez isso. Comprou pra si, comprou pra dar de presente, porque sabe que a pessoa gosta, então é um presente bem legal, né? Dá pra pessoa fazer ali, a pessoa vai se divertir. Cada pontinho que ela der, ela vai lembrar de você, que deu aquele presente tão carinhoso, espero que lembre de mim também. E por que que não pode mostrar tudo? Ah, porque já mostramos um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho a colar, pra não dizer que não falei das flores, das aplicações de todo o material, mas a gente mantém, porque é um mistério, por isso que chama mystery. Enquanto todo mundo não receber, a gente não vai mostrar o projetinho completo, tá? Então, mas logo nos próximos dias aí, a gente já vai ter alguns vídeos mostrando como é que a gente monta então, tá? É legal porque tem bastante truque, tem bastante dica, dica de aplicação e tudo mais, tá bom? Tem riscos das aplicações. Tem os riscos, ah, inclusive eu usei, eu gosto muito de gato e foi um pedido que o Bruno fez. Eu gosto de gato casinha, coisinhas de costura, então tudo que eu gosto eu coloquei. Mas tem gente que gosta mais de cachorro do que de gato, ou tem cachorro e quer, a gente sempre quer homenagear os bichinhos que a gente tem, né? Então, como eu tenho gatinhos, eu coloquei gatinhos, mas eu mandei, eu coloquei dentro o desenhinho de cachorrinhos também, de flores e de outros materiaizinhos, tá bem completo. Ele tem também, gente, uns quadrinhos que eu chamei de quadrinhos de incentivo, porque o dizer principal dele, a intenção principal dele é a vida é melhor, a vida é perfeita com. Devia ter escrito perfeita, né, Bruno, pra imitar o som dos gatinhos. A vida é perfeita com. Então, eu pus diversas palavras. Eu bordei amor, gratidão, família e fé. Cada um põe o que quiser. Então, eu fiz uma série de palavras pra você, inclusive, fazer outros quadrinhos. E aí, você pode ir trocando, tá? Ele vira lá, você tá mostrando? Vou mostrar. O Bruno vai mostrar os quadrinhos, ele faz parte também do painelzinho. E aí, você pode colocar ali o que você quiser, as palavras que você quiser. Sabe o que é gostoso disso, gente? Às vezes, a gente falando assim, vai falar, mas isso é uma, sei lá, uma utopia. Não é. Quando você, tem gente que coloca as palavras dentro do armário, por exemplo. Se abre, vem triste de manhã por algum motivo, alguma coisa. Abre o armário, tá escrito lá. Alegria ou gratidão. O simples fato de você ver aquela palavra já te, sabe, já te deixa pra cima. Então, é gostoso isso. Gostoso você colocar isso e celebrar, né? Os sentimentos que a gente tem e coisas boas. Alegria, gratidão, esse tipo de coisa. Fé, esperança. Então, tem bastante. Tem um apanhado de palavras lá. Eu me lembrei de uma outra coisa falando. São quadrinhos que é pra pendurar, né? Não é fácil. São quadrinhos que a gente pendura, tá? No próprio painel, num botãozinho. E ele é dupla face. Então, do outro lado tem outras palavras. Mas ainda tem um materialzinho lá que dá pra você fazer mais alguns, tá? E dá pra fazer outros também. Depois, se você quiser, pode fazer com tecidinho de algodão, com, sabe? Ou até coloridinho. Dá pra você fazer outros e pendurar. Na caixinha, no mistre, vai até a linha. Vai a linha, vai a linha de bordado. Vão todos os tecidinhos, os moldes e tudo direitinho, tá bom? Ainda tem presentinhos e ainda tem um outro detalhe. Quando a gente falou sobre a Austrália, a gente mostrou outra técnica. Que é uma técnica da Sui Daly e da Jane Kinwell. Essas duas trabalham muito com EPP, muita coisa à mão e muito círculo. Então, eu fiz um pouquinho dessa... Eu fiz um... Mostrei um círculo dessa técnica e eu falei que eu ia enviar. Então, os moldes estão indo na caixinha, tá? Os moldezinhos pra fazer esse que a gente fez no vídeo lá atrás. Um projeto extra, né? Um projeto extra de brinde. Os moldezinhos é só recortar pra usar pra montar, então, esse outro projetinho. Tá bom? E era isso, né, Bruno? Então, é isso. Vamos... Nos próximos dias tem, então, o videozinho da montagem. E eu vou postar, enquanto isso, uma foto. Não hoje, mas nos próximos dias vou pôr uma foto da minha montagem no Instagram. Só pra dar água na boca, tá bom? É isso, então, gente. Um beijinho, obrigado. Fiquem com Deus e boas festas pra vocês. Bom Natal. Se eu não ver vocês antes disso, fiquem bem. Se cuidem, hein? Fiquem em casa.